Até que enfim, uma mulher que não está acabada, ó Meu Deus, querida, que desgrameira de cobra é essa, minha filha? Acabou com seu rosto Gente do céu, pelo que eu saiba, dava só alguns efeitos coletorais, né? Não acontecia tudo isso, não Meu Deus do céu, o Pantanal já acabou, minha filha, senão eu ia falar que era o véi do rio que te picou Pra ter feito todo esse regaço, olha só, necrosou tudo o negócio, que nojo Não, não é possível Que cobra é essa, filha? Que veneno louco é esse? Vou ter uma distância das selvas Deus me livre, arranca logo essa parte, minha filha, faz um enxerto, não tem salvação isso, não Ai, já aproveitou, né? Já vamos limpar o ouvido Meu Deus, querida Não, isso aí já é relaxismo da sua parte, né? Não vem colocar a culpa na cobra, não Olha só, minha filha, pedras de cera, pedras Pelo amor do cabrito, meu Deus Olha o tanto, ai Nossa, querido, que desgrameira, desgraceira, né? Seu sovaco, meu filho Faz quanto tempo que você não depila? Gente do céu, isso aí é o quê? Mini tumores? Não, não, meu filho, por que você não se cuida? Gente, eu não aguento umas coisas dessas Se tá assim de aparência, imagina a caatinga pura, deve tá podre aquilo ali Eu não aguento, gente, essas animação Meu Deus do céu, olha o tanto de pus Ué, cravo, tá parecendo mais aquele escravo grandão, sabe? Aqueles enormes, tá igualzinho Enfim um parafuso, é melhor você arrancar essa pele aí, sabe? Ouvi falar que tem transplante de pele agora, se eu fosse você, eu faria, viu? Porque seu sovaco aí não tem mais jeito, não, meu filho Tá uma arregaceira, uma desgrameira Não sei nem como que esse profissional aceitou fazer esse tratamento em você Ele não sabe que não vai dar resultado, que não vai ficar bom Cada coisa que a gente vê na internet O que é isso, menino? Hum, tá com dor nas orelhas Por que será, né? Olha o tamanho desse negócio Deixa eu tirar meus óculos pra eu enxergar essa palhaçada Meu filho, lógico que você vai ficar com dor, né? Olha o tamanho do buraco que você colocou na orelha Teve que pegar um alicate de pressão pra quebrar o negócio, né? Porque não saía mais Meu Deus, gente, isso aí tá parecendo outra coisa Mas não vou falar não, deixa baixo Meu Deus, meu filho, pra que você faz isso com seu corpo, cara? Gente, esse negócio ficou estranho mesmo, viu? Olha só, meu Deus, que miséria desgracenta isso aí, cara Não vai sorar Vai só se arrancar essa orelha aí Não vai sorar, meu filho Olha só o tanto de tratamento, né? Não sei nem como que esse profissional aceitou fazer isso aí em você, querido Pra que colocar o negócio lá? Não entendi, não, pra que isso? Parece que tá ficando pior isso aí, meu filho Meu Deus, agora virou é duro o negócio Eu adoro essas animações Tá parecendo aquelas amigas nerds da escola Sabe aquelas nerds que sentam na carteira da frente? Tá igualzinho, querida Meu Deus, a sobrancelha tá parecendo a minha Só que a minha eu tiro, né, querida? Vamos fazer? Vamos se cuidar, se amar, amor próprio, a primeira coisa, né? Tem que vir, tem que vir em primeiro lugar Esses seus dentes aí, ó, vou te dar uma dica Tira esse aparelho Arranca todos os dentes da boca e coloca implante Sabe por quê? Porque você vai ficar aí no dentista Ele vai fazer 300 mil manutenção E você nunca vai tirar o aparelho Uhum, é assim que acontece, queridinha É, tô falando Como se ela estivesse conversando comigo Tô conversando com ela Tá, olha, até que a maquiagem tá ficando boa, viu? Achei que não ia combinar com você, não Tá parecendo aquela cunhada da usurpadora, a Stephanie Só que a Stephanie dourou as tranças dela, né, meu filho? Se você fosse, eu faria a mesma coisa Pra dar uma mudada, uma renovada Porque você tá tão acabada Meu Deus! Ah, não, gente Já arrancou o aparelho? Eu e minhas amigas raparigas... Ah! Meu Deus, querida Minha filha, que desgrameira é essa, gente? Isso aí não é nem piolho, né? Tá parecendo, mas é carrapato Olha o tamanho desse troço Parece uma tanajura Meu Deus, querida Já vai ter que tirar esses cabelos Já nem tinha cabelo, né? Olha só, toda calva Além de ser calva, ainda tem... Nossa, gente Não é possível que aquilo ali seja caspa e cascão, né? Uhum Tudo duro De tanto tempo que tá aí Já ficou até duro, consistente, né? Minha querida Vamos se cuidar Se amar, amor próprio Era pra você ter feito isso antes, né? Antes de chegar nesse estado de decadência É, tá só desgrameira pura, querida Meu Deus, eu acho que isso não vai sarar Não, não adianta você ficar fazendo esses procedimentos Não tem mais solução Mas vai se arrancar a cabeça e colocar uma nova, né? Só em animação mesmo, né, gente? Agora começa a lavar, a esfregar Como se fosse dar algum resultado Ah! Tá curando! Ai, gente Meu Deus, agora pronto Caminha E aí, você vai ter que ver se... E aí, você vai ter que ver se... E aí, você vai ter que ver se...